Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar Não quero ser só apenas o teu servo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai A dor da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Com ele e com a mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo, sou pra ti Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vou tentar na casa do Pai Então agora eu te conheço Te conheces Eles sabem o que você precisa Antes mesmo de falar Me ama, teu amor é bem maior Tudo que eu posso imaginar Não quero ser só apenas o teu servo Não quero ser só apenas o teu servo É, teu amor é bem maior É, teu amor é bem maior É, teu amor é bem maior Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero É estar perto de ti, Senhor No teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Não é da minha alça, meu Pai Mas não da minha vida, meu Pai Tudo o que eu pedi está em ti Eu quero estar na casa, meu Pai Meio tua bênção, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Tu és a minha alça, meu Pai Mas não da minha vida, meu Pai Tudo o que eu pedi está em ti Eu quero estar na casa, meu Pai Meio tua bênção, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Eu quero estar na casa, meu Pai Eu quero estar na casa, meu Pai Eu quero estar na casa, meu Pai Adão!